Oi, oi gente, eu sou a Natália Aimee e Lívia e tá começando mais um vídeo aqui no canal, galera. O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo que o Brenner gravou lá no canal dele, batendo batom com a Lívia e a Lívia conseguiu quase todas as figurinhas lendárias. E olha o que eu consegui! Ah, uma figurinha de ouro, gente. E aí, o que acontece? Eu vim aqui tentar ajudar o Brenner e tentar recuperar as figurinhas dele, só que a gente vai fazer de um jeito diferente. Eu tô aqui com alguns pacotinhos, cada uma tem quatro pacotinhos desse e a gente vai escolher um e abrir ele na hora e tudo que tiver dentro tem que colocar. E aí, se a gente quiser colocar, por exemplo, como bônus a mais do que tem no pacotinho uma figurinha lendária, a gente também pode. Lívia, você quer começar? Sim. Então pode abrir um pacotinho, tudo que tiver dentro tem que pôr. A Lívia tirou essas cartinhas que são comuns. E aí, agora ela já vai apostar e eu vou abrir aqui um novo pacotinho. Também tirei figurinhas comuns. Ó, agora é o seguinte, Lívia, você quer colocar alguma figurinha a mais? Eu vou colocar duas figurinhas douradas. E você? Quatro figurinhas lendárias. Tá bom, então. É douradas, galera. Pera, né? Vamos lá. Ela pôs quatro, hein? Bastante. Eu vou começar. Vamos lá. Três, dois, um e... Uou! Virei duas cartinhas. Vai lá, Lívia. Ó, já foi. Não deu nem tempo de gravar. Ela é rápida. Três, dois, um e... Uma só, gente. Uma só. Vai lá, Lívia. Ó, ó. Virou? Duas. Ó, virou outra na mão dela? Virou outra na mão dela. Caramba. Essa Lívia é esperta, viu? Não dá pra ser. Foi igual eu. Vamos lá, minha vez. Três, dois, um e... Uma. Nossa, meu bem, eu preciso aprender a bater bafão direito. Vai lá, Lívia. Ó, uma dourada. Ó, uma... Gente, ela é muito esperta. Ela pega todas as douradas pra ela. Você já viu, né, meu bem? Já vi. Todas as douradas são dela. Três, dois, um e... Ó! Escapuliu pra cá, mas não virou nenhuma outra, tá vendo? Estou voando. Pois é. Ó! É a que eu tinha. É a que você tinha. Ela grava, tá? As figurinhas dela. É, não é boba, não. Agora é a minha vez. Três, dois, um e... Não, não, não. Nenhuma. Não pode bater com o dedo, senão não vem. É, eu fiz errado. Três, dois, um e... Uou! Tinha virado. Era a minha. É, mas virou e ela caiu de novo de cabeça pra baixo. Era a minha. Era a minha. É. Ah, então vai, Lívia. Sua vez, Lívia. Ó, já foi. E pegou justamente a que você queria. Três, dois, um e... Ó, peguei duas figurinhas, gente. Uou, vieram. Duas a sua vez, gente. Só que a Lívia tá pegando todas as douradas. Ela pegou todas as minhas douradas. Ô, véi, tadinha. Ela fica invocada com o mar. Galera, a Lívia decidiu que ela vai entrar agora, né, Lívia? Um pouquinho? É. Ai, meu Deus. Então vai. Eu vou só ficar vigiando ela por enquanto. Confesso que eu estou com um pouco de preguiça de entrar hoje. Ah, minha barriga. Ai, galera. A Lívia é ótima. Ué. Ô, Lívia. Cadê sua Barbie? Lívia. Eu acho que ela tá pra cá, ó. Ai, meu Deus do céu, gente. A Barbie dela desapareceu. Caraca, gente. Se ela tiver perdida essa Barbie, eu não quero nem ver o que vai acontecer. Gente, seguinte. Eu acabei de ver um negócio que eu não quero nem falar com a Lívia. Eu acabei de ver, ela tava brincando com a menininha aqui mais cedo na praia. Eu não gravei, porque criança e tudo mais, ficar gravando assim é ruim, né? E aí eu acabei de ver a menina com uma Barbie igual a dela. Eu não sei se a menina, tipo, levou a Barbie dela pra brincar, sabe? E aí, às vezes, a mãe da menina nem viu, mas ela tá lá na sintonia já. E agora eu tô com medo de falar com a Lívia. Olha só. Ela tá ali procurando pra todo lado a Barbie dela. Ô, Lívia, vem cá. Deixa eu te falar um negócio. Nossa, você lembra aquela menininha que passou aqui mais ou menos da sua idade? Você lembra? Sim. Então, eu acho o seguinte. Eu tô achando que ela levou a sua Barbie. Eu acabei de ver ela com a mesma Barbie que você indo pra lá. Gente, a Lívia tá super chateada aqui. Não chora, Lili. Você tem outras Barbies, não tem? Não fica triste. Ela tá... Eu não quero ficar sem brinquedo. Quê? Eu não quero ficar sem brinquedo. Você não vai ficar sem brinquedo, não, Lili. Você não tem... Só lá no apartamento tem mais três Barbies, não tem? Gente, ela tá assim... Tá procurando. Tem uns 15 minutos que ela tá revirando areia. Vem pra cá, Lívia. O que que aconteceu? Fala. Não fica triste. Ó, se a Dinda encontrar com ela, a gente pede de volta, tá bom? Não fica triste. Você tem tanto, não tem? Não tem. Vai dancer. Lívia, calma. Calma, meu amor. Não precisa ficar triste. Tadinho, gente. Levaram a boneca dela, né? Tava ali. E aí, eu acho que... Não sei se a menina pegou pra brincar. Às vezes eu vou ficar aqui no tempo, porque às vezes a mãe dela vê e volta, né? Pra devolver. Se ela não tiver, sei lá, ido embora. Mas às vezes volta pra devolver. A Lívia continua procurando. Tadinho. Gente, ela tá assim, conformada. Lívia, vem pra cá. Vem, tia. Tadinho. Você quer ir embora? Você quer o quê? Não fica triste. Tá bom, não fica triste. Tadinha, gente. De verdade, uma sacanagem, né? Como você pôs nesse desenho? Você pôs sozinha? Sim. Como? Então pôs. Ah, faz sentido. E por que você tá acordada a essa hora da madrugada? Porque eu queria. Ah, porque você queria. Entendi. E não avisa nada de mim. Gente, ela simplesmente acordou. Tá real de madrugada. Vocês não estão entendendo? Aqui, ó, é tudo prédio, apartamento. Tá tudo escuro, porque tá muito de madrugada. Eu tô simplesmente chocada que a Lívia acordou agora. Lívia, meu amor, a gente tem que dormir. Vamos dormir? Sim. Por que você tá acordada aí de madrugada? Não pode. Lembra que eu conversei com você que não podia abrir a porta? Então, não pode. Tá com fome? Sim. Oh, meu Deus. Então come a pipoca que a gente vai dormir, tá bom? Sim. Combinado? Eu tomei a pipoca, tia, da senhora. Tia, pipoca, assim, ó. Tia, não gosta. Ah, entendi. Mas porque elas são maduras. São maduras? Meu dente. Ah, tá. É, galera, eu não sei se a Lívia tá crescendo e eu tô ficando assustada porque ela tá crescendo, fazendo coisas de gente grande, vamos assim dizer, porque ela tem só quatro anos. Tem até uma galera que tava perguntando, ah, Natália, quantos anos a Lívia tem? Ela tem só quatro anos. Então, assim, ela levantou, colocou filme e pegou coisa pra ela comer. Eu juro que eu tô em choque, eu tenho certeza que o Brenner vai ficar em choque também. Meu Deus do céu, gente. Eu vou ver se eu faço essa menina dormir, essa criança. E amanhã eu volto com vocês, vou ver se eu conto pro Brenner também. Galera, tô aqui no outro dia já, de noite. Sim, foi quase 24 horas. Quase 24 horas não, porque tava de madrugada. Agora só tá de noite. Olha só, tá vendo? De noite. Os doguinhos. Hoje a gente acha tão bonitinho que o Ted faz isso. Vem, dê aí, seu bebê. Olha lá. Ó o Mike. Oi, 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 oi. Galera, hoje foi o dia total da preguiça. Eu e a Lívia, a gente assistiu filme. Fez um tanto de coisa, ficou deitada o dia inteiro porque choveu. E aí a gente ficou com bastante preguiça. E aí ficamos de pijama e com a mesma roupa de ontem até agora. Juro. Tá de pijama, Lívia? A gente assistiu o filminho hoje, né? Você assistiu muitos desenhos e muitos filmes. Olha, deitou. Ô, folgada. Folgada. As bairros dela, gente. Não é que a gente ainda conversou com você ontem? Que não pode acordar de madrugada igual você acordou? Sim. Hum. E você aprendeu agora? Sim. É, galera. Tomara que ela não faça isso de novo, né? Porque, assim, eu fiquei muito preocupada. E a gente tá tirando a chave agora. Vocês que assistem o canal, vocês viram que a Lívia quase saiu. Então, toda vez que a gente dorme, a gente tira essa chave daqui, entendeu? Passando bastante aqui no pé pra ficar bem vermelho, galera. Caraca, Lívia, eu acho que ele vai ficar desesperado. Fico lá, minha, mas tá longe. É, eu dou, gente. Pronto, depois a gente lava o seu pezinho. Vamos fazer assim como se estivesse até subindo aqui pra perna. E sei lá. Meu Deus, Lívia, ficou muito bom. Olha a diferença de um pé pra outro pé. Meu Deus. Tá parecendo que tá muito vermelho. Calça chinelinha agora. E vamos lá. Galera, a gente vai fazer a trollagem aqui. Por quê? Eu vou falar que ela foi atacada aqui. Porque aqui é cheio de entulho. E escorpião gosta muito de entulho. Inclusive, num vídeo eu até falei que tinha grandes chances de ter escorpião aqui. Ali tem umas galinhas também que comem escorpião. Então, tipo, tem bastante entulho e tudo mais. Tem esses negócios de obra. Tem madeira. Então, eu acho que teria bastante chance até de ter um escorpião em algum lugar ali. Aí a gente vai falar, né, Lívia? Que ela foi atacada. Então, bora lá que eu já tenho que começar aqui desesperada, entendeu? Saiando aqui com a Lívia. Como você vai chorar, Lívia? Isso. Tá bonitinha demais, gente. É isso. Bora começar a nossa trollagem. Só que não pode parar de chorar, tá bom? Tá chorando aí. Grita. E chora, 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 chora. Enfim, é isso. Eu vou pegar ela meio que igual. Amor! Meu bem! Meu Deus do céu! Caraca! A Lívia foi picada por um escorpião! Meu Deus do céu! Caraca, olha aqui no pé! Não, meu bem, onde você vai com ela? Ué, vamos passar na água. Caraca, véi! Tá muito inchado. Não, tá vermelho. Tá vermelho. Olha isso. Nossa, tem que passar água. Foi bem aqui, olha aqui a picada. Amor, por que água? Ué, que dizer. Água não adianta não, eu acho que nem pode. Eu acho que não pode limpar. É escorpião. Meu bem, não pode limpar, véi. Meu Deus do céu! Você tá sentindo o pé, Lívia? Não, não tá sentindo muito, meu bem. Não, tá sentindo porque tá mexendo, meu bem. É que às vezes deu algum negócio. Véi, tá muito vermelho o pé dela. Deixa eu ver. Tá. Tá sentindo? Ai, meu Deus do céu, véi. Tá doendo? Vamos levar no médico, então. Como assim no médico? Colocada dentro do carro e vai no médico. Mas é que a gente não trouxe a identidade e a certidão dela. Daí ele não pode se negar a atender ela, não, véi. Ai, meu Deus do céu, Lívia. Caraca, véi. Não, a gente tem que ir, Lívia. É porque tem que ir no médico. Gente, meu Deus do céu. Ai, caraca, galera. Então eu vou ligar, vou ligar pra eles virem aqui. Como assim? Pra eles virem aqui? Será que... Liga pro Samu, liga pro Samu. É, não. Vou ligar pro... Vou ligar pro... Ai, meu Deus do céu. Caraca, galera. Tá inchando muito, véi. Caraca, galera. A Lívia simplesmente foi atacada por um escorpião. Do nada. Véi, o pé dela tá muito inchado em relação ao outro. Meu Deus do céu. Meu bem, o que você tá fazendo? Não. Meu bem, eu acho melhor a gente levar ela pro hospital. Vai ser mais rápido que eles chegarem aqui. A gente tá no meio do nada. Vamos levar ela, Lívia. Vamos pro hospital. Caraca. Meu Deus do céu. Vamos lá, Lívia. Vamos pro hospital, Lívia. Pega ela no colo. Ela não pode não querer, porque ela tá picada. Vem, dá a mãozinha. A gente vai lá e eu te dou o pirulito. Vamos lá, eu te dou uma balinha. Segura ela no colo, amor. Vem, vem, vem. Ai, meu Deus do céu. Caraca, galera. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Meu bem. A gente pode te falar uma coisa? O que, meu bem? É trollagem. Ô, velho. Olha como o humor... Meu Deus, o pé todo vermelho. O humor da Lívia muda. Gente, ela é muito atriz. A cara dela. Olha a marquinha. Toca aqui. A gente foi muito boa. Mostra pro seu Dino que seu pé não tem nada. É só uma marquinha. Vamos lá pegar seu chinelo. Nossa, eu fiquei preocupada. Ó, velho. Muito bom. Véi, a Lívia chorou, gente. Meu Deus. Ficou muito bom. Eu não achei muito bom, não. Eu fiquei preocupada, amor. Meu bem, foi muito bom. Eu tava ligando pro médico vim. Foi muito bom de qualquer jeito. Entendeu? Olivia, as nossas trollagens são as melhores. Com o seu Dino, ele cai em todas. Não é? Você gosta de trollar ele? Sim. Ô, meu bem. Você já trollou a Lívia várias vezes, né, Lívia? Eu tive uma trollagem que foi muito chata. Tá vendo? Você já fingiu que ela era invisível, né, Lívia? Essa é uma trollagem chata. É chata. Mas vocês me trollaram mais vezes. Não tem problema. A gente quer. Não. Não é, Lívia? Então eu vou continuar trollando também. Se vocês não vão parar de me trollar, eu vou continuar trollando você também. Vixe, Maria. Olha isso, gente. O marco tá extremamente forte. Caraca! Calma. Calma. Ai, meu Deus do céu. Calma. Vamos sair, velho. Gente, acabou que ela se assustou bastante. A Lívia ficou super brava. Tadinha. Nossa, ela ficou muito triste. Me fez afundar. Te fez afundar, mas o mar é assim mesmo, Lívia. A gente tem que segurar, ué. Você não segurou? Você soltou o pé do chão. Você quer ir embora? Eu não quero, mas eu não quero. Eu não quero. O quê? Não tô entendendo. Eu quero, mas eu não quero. Eu não quero ir embora, mas eu não quero ficar. Ah, entendi. Ela não quer ir embora, mas ela também não quer ficar. Eu quero ficar. Ah, parou de chorar, gente. Eu tenho certeza que foi assim. Foi mais um susto mesmo, sabe, galera? Porque não aconteceu nada com ela. Eu tava segurando ela, obviamente. O marco puxou muito forte. E ela não tem força pra segurar. Mas foi uma onda muito do nada. E é assim mesmo, sabe? Por isso é a importância do colete e de se segurar firme. Na hora que o marco veio forte, ao invés dela firmar o pé, ela soltou. E aí o marco levou ela. Tadinha, gente. Ela ficou muito decepcionada. Olha a cara dela. Enfim, galera. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa muito like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. Um beijo e tchau! Tchau!